Boa noite, Thierry. Boa noite, Mariano. Minha pergunta vai para o Mariano. Primeiro, o que você achou da apresentação do esporte? Não sei, sua análise, achei que foi uma das melhores partidas do esporte na temporada, mas queria saber sua análise. Hoje o esporte ainda não teve no banco os dois novos reforços, o Luciano e o Vini. Você pretende utilizá-los pelo menos no banco contra o Atlético? Qual o tempo que você precisa observar esses atletas no dia a dia para começar a relacionar os atletas? Boa noite. Boa noite. Principalmente, para a benção do grupo de jogadores por o jogo que fizeram hoje. Eu acho que foi uma vitória muito bem construída e alcançada com autoridade. um jogo intenso e eu acho que eles interpretaram muito bem o plano de jogo. a execução foi muito boa. Primeira, a metade com domínio e controle. Segundo tempo, interpreto que a equipe identificou muito bem a necessidade de jogo e deu respostas efetivas. Eu sempre divido com você que para um treinador é mais fácil, mais simples, construir um presente com este grupo de jogadores. que tem atletas qualificados, atletas muito permeáveis, por ossos e eu acho que é consequência da tarefa diária. Os jogadores que você mencionou estão em um período de adaptação, em uma etapa de avaliação para ingressar, em treinar com normalidade. Não, eu, se encontra nesse processo, eu não, nem eles, nem posso, a partir da manhã, nós vamos avaliar o estado de forma deles e começar a desenhar esse plano de jogo. Professor, boa noite. Boa noite, Thierry. Mariano, desde o início o planejamento da rodagem de elenco foi bem sucedida, torcedor, imprensa, todos elogiando você pelo trabalho, comissão técnica, jogadores, mas o foco principal, vamos colocar assim, do Campeonato Brasileiro, recentemente o DM teve mais jogadores, não se esperava. E para a surpresa da gente, como você explica planejar, rodar elenco e nesse início do Campeonato Brasileiro está tendo alguns jogadores, fora até da curva, vamos dizer assim, do normal dentro do DM. Nós principalmente colocamos na escalação os jogadores que interpretamos que estão em melhor forma. Agora, temos alguns jogadores que estão em baixa por leção, em baixa, não disponíveis. E a minha tarefa com eles é ter um tratamento de igualdade, enquanto a consideração de que o jogador tem um conhecimento do modelo de jogo, dos princípios que se compõem esse modelo de jogo e trabalhamos de uma forma horizontal. Eu não sei se estou respondendo a sua pergunta. independentemente de jogadores que ainda, eu acho que o futebol fala de jogadores de uma primeira linha, de uma segunda linha, ou de um primeiro grupo, de um segundo grupo. Nós temos um tratamento que eu acho que uma equipe tem que ter para internalizar o que pretendemos fazer. E isso eu acho que está dando certo e que é consequência de, como sempre divido com você, é o perfil de jogadores que contratou o esporte e o estilo que tenta imprimir esse treinador. Boa noite, Sosso. Boa noite, Rafael. Pergunta para o Rafael. Você vem sofrendo com algumas lesões esse ano, mas a impressão que eu tenho é que toda vez que você volta de uma lesão, você está voltando ainda melhor, como se nada tivesse acontecido. Então, eu queria que você falasse sobre esse bom momento que você está tendo nesse ano, apesar das lesões, mas sempre que você vem jogando, vem ajudando o time defensivamente e também fazendo alguns gols. Sem dúvida, é um momento muito delicado para o jogador, quando ele sente uma lesão. É um momento muito difícil. E nesses momentos, o que eu tenho feito é tentar ao máximo manter a concentração e o foco naquilo que eu tenho que fazer quando eu ficar melhor. E o que eu tenho que fazer para ficar melhor. Eu acho que é um momento muito difícil, é um momento onde a gente se aproxima cada vez mais da família, que ela nos dá força. Então, eu tenho mantido o foco, tenho trabalhado muito para poder estar disponível. e quando eu estiver disponível, que o professor me colocar ali no jogo, é o que eu falo, eu tenho que dar a vida, dar a resposta, mas não a resposta no sentido de fazer gol e fazer jogadas, não, não é isso, mas dar a resposta no sentido de me entregar para a equipe, para que a equipe possa fazer um grande trabalho, como a gente vem desempenhando, valorizar, sim, o trabalho da equipe, o que a equipe vem fazendo. A gente teve algumas baixas, mas os atletas que entraram, entraram super bem, fizemos, graças a Deus, hoje uma grande partida e conseguimos um grande resultado. Acho que é isso que é o mais importante. Rafael, boa noite, Rafael. Boa noite, Sosso. A pergunta para o Rafael, porque hoje o esporte chegou a 13 jogos sem perder, e, querendo ou não, isso é muito importante para qualquer equipe. Você tem uma invencibilidade, você tem uma resistência de não derrota, isso, isso é muito importante. Mas a gente já vê que o esporte tem um jogo na terça-feira que é tido hoje como uma prova de fogo para o esporte, para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, que também vive um bom momento. O quanto essa quantidade de jogos sem perder, 13 partidas, essa segurança que a gente vê hoje também, esse foco que a gente percebe no elenco rubro-negro, para a próxima partida, para o jogo contra o Atlético, um primeiro jogo que também é muito importante, o quanto essa quantidade de jogos é importante para vocês, enquanto atletas, e para a força do time para o jogo na próxima terça-feira. Primeiro, parabenizar a equipe, a equipe, quando eu falo, é todo o grupo da comissão técnica, diretoria, atletas, por aquilo que a gente vem executando no dia a dia, o quão importante é a gente estar focado no dia a dia, nos treinamentos, nas tarefas que a gente faz diária, e para que a gente possa desempenhar isso no jogo. Importante demais a gente manter essa regularidade, o quão importante é para um campeonato como o brasileiro da Série B, nós sabemos disso, o quão importante é não perder, é estar se mantendo ali, e o quão é difícil isso também. Então, é parabenizar primeiramente a equipe, a gente ter um jogo onde o Atlético também vive um bom momento, mas eu acho que o foco agora é a gente se concentrar, se manter ligado e atento, e mais uma vez, junto com a comissão técnica, a gente estudar aquilo que a gente vai desempenhar, e trabalhar até esse jogo, para que a gente possa fazer uma grande partida lá. Boa noite, Thierry, boa noite, Mariana. Mariana, na terça, esporte atlético mineiro, e mais uma vez você vai enfrentar um compatriota, como treinador, que é o Gabriel Milito, está no início de trabalho, mas um início promissor. O que é que o Mariano, que gosta tanto de futebol, acompanha, consome tanto futebol, já pode passar para o torcedor, dos fundamentos, dos conceitos, dos times que o Gabriel Milito já comandou, e o que é que ele está implementando nesse Atlético Mineiro, e também sobre os atletas que estão fora, Barleta, Alan Ruiz, Pedro Martins, internamente, no dia a dia, na conversa com o departamento médico, físico, alguma previsão ou projeção para que algum desses atletas estejam aptos para esse jogo da terça-feira? Obrigado. Boa noite. Jogadores que estão sendo avaliados diariamente, e que temos boas respostas, mas eu não posso precisar, porque eu acho que seria um acto de responsabilidade, não temos plazos precisos. em relação às equipes que conduzem o Gabriel Milito, tem uma identidade muito clara, nós temos consciência de que vamos enfrentar uma equipe de qualidade, uma equipe que hoje tem em tempos curtos, e esse treinador alcançou uma regularidade de produção enquanto ao jogo e produção de resultado. Eu acho que é um confronto com uma equipe muito bem trabalhada. e coloco a esse treinador que eu tive a possibilidade de trocar conceitos em outro tempo, em outra etapa da minha carreira, ele é um treinador muito qualificado. agora temos intenciones, dividimos intenciones, ele joga muito com o instrumento mais importante que nós pensamos que tem esse jogo, que ele voa, construiu muito, é um treinador que tenta recuperar em prazos curtos, em tempos mais curtos essa bola, mas, bueno, nós temos que colocar o foco de atenção em nossas virtudes, virtudes, e ter uma capacidade de poder neutralizar as virtudes que eu ajudo e que acredito que tem um adversário. Boa noite, Mariano, boa noite, Rafael. Minha pergunta é para o Mariano. Durante a transmissão, nossas câmeras flagraram algo muito interessante, que foi antes do primeiro gol do esporte, o Coutinho falando, eu vou fazer o gol, eu vou fazer o gol, acabou quem fez o gol, foi o Thierry, mas depois o Coutinho realmente fez o gol e aí na saída de campo, eu perguntei a ele sobre isso, essa questão da confiança, e aí ele citou a importância da mentalidade positiva, disse até que está lendo um livro sobre isso, e aí eu queria te perguntar, Mariano, qual a importância que você vê em manter esse otimismo, manter essa mentalidade positiva, especialmente para quem trabalha dentro do futebol? Bom, eu acho que isso é repetitivo. Tanto Rafa, você fala de Gustavo, Castan, Felipe, jogador que hoje compõe, plantea o dispor, tem essa mentalidade. Nós falamos muito de que temos que alcançar a superação diária, diária, e temos um compromisso de transferir isso à competição. Mas é incomodável, temos passagens de incomodidade na tarefa diária. eu, como treinador deles, intento que eles sejam melhores, e como treinador, tento melhorar dia a dia. E essa mentalidade é hoje a que identifica o esporte. Mas isso é principalmente virtude e qualidade de jogador, de atleta. eu sinto que estou com pessoas muito consistentes, com valores muito claros. E isso é um motivo de celebração. Agora, um treinador, nenhuma comissão deve deixar isso como descansar, se não, todo dia é aí, como encar. Eu falo de, e por momento, brigar com eles para ser melhor. Isso.